alô galera do meu canal que tá falando aqui é o benclay só se esquece não se esquecendo de se inscrever no canal daquele lá que gostou e ativar as notificações e nós vamos falar hoje de um tema muito show a bala rapaz valentino rapaz que chegou além de ser uma cidade mais quente do brasil que aqui é quente vai que é tão quente que o avião passa por trás do sol porque não passa por aqui que é mais quente que o sol é então o que tem que matar um ventilador pra tudo o ventilador pra não ter o que é que o que é que é que tá rapaz que o tom que tu pega da geladeira na hora que tu tirou ela lá de dentro não tá quente só bota um pão de café tá ligado bem-vindo a minha cidade na cidade de Timão Alô Mariel! Quente Mariel! Aqui é Timão! Estamos aí! Pois é além de ser na cidade mais quente rapaz Mas não sei o lugar que lá no estado do show Ah pois é, aqui é a descrição do canal Não percam que hoje tem um grande show no Rio de Janeiro Nós estamos hoje postando esse vídeo, né? Eu não sei, até o ano nós chega lá, né? É a levantação! É, prometi isso aí Vai que dá certo, vai que dá certo, vai que dá Eu não sei, mas nós estamos aqui, então vamos lá Eu me lembro, cara, que antigamente Rapaz, eu saia na porta a 8 horas da noite, 10 horas da noite, botava uma cadeia lá na frente Isso é uma cidade que tá ria Ah, é da cidade, né gente? Rapaz, você podia... Tanto faz, amigo, que você podia sentar na porta de manhã, de tarde de... Ih, vamos pegar uma alfa no seu cachorro De manhã, de tarde de onde você for, você ficava lá dentro Agora hoje em dia, meu amigo, hoje em dia você bota mesmo na mão o cadeado e dá o cara lá chega Perdeu! 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 A bala! A bala, meu, o cara já sai logo com a mão pra cima, olha assim Ah, meu... Hoje em dia você tem que ter um celular, mano, pegar uma pebinha ré Vai trabalhar... Ah, o ladrão... O ladrão são preguisões, meu Acordei 5h da manhã pra eu trabalhar, eu saí... Não é trabalhar o ladrão e acertaram, mano Tem ladrão preguisão, mas não O ladrão agora... O ladrão agora é parada de ônibus É... O ladrão agora é parada de ônibus É tipo assim... É porque ela tinha... Tá virando uma profissão, rapaz Rapaz, que diabo é isso, cara? Não aproficei, não sabe o que é? Rapaz, eu rafo assaltado, não sei você, né? Mas a primeira vez... Aí eu peguei e fiquei assim... Eu vou me matar sem bandidos 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 É o cara que é pra matar sem bandidos Porque esse bandido vai, vai de volta Eu vou me matar sem bandidos Então eu vou votar sem bolsonar Mas o cara fica revoltado Aí... Só que o cara fica revoltado Vem pra casa Aí quando dá um outro dia O cara pode vir um... Um amostro falando Ai, que cara é ladrão, menino Parrabala, menino Aí o cara fica desse jeito Tem tra... Hoje em dia O cara fica com trauma doido Aí depois que passa uma semana Mesmo arrumando Aí o pessoal vai tirar aquele baque De novo Perdeu A bala Aí o cara... Pô, o cara de novo O cara tava com o celular Eu comecei a pagar a minha primeira O cara já levou Hoje em dia tem medo Quando a flor de ouvido A antiga ver A antiga ver A corquinezão A antiga ver Hoje em dia botando a flor de ouvido É guerra Perdeu 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 Então é umas coisas Que mudou, cara Tipo assim É pá Vamos supor Tu não pode ir pra uma praça mais Mas a gente disse aqui Aqui só tem três praças E as praças eu conheço A praça ali do centro No Montirão Não, a praça é só tem rua É só uma Que as outras pragas vão até É pá Porque tem bar de mar Tanto Ó pá, que tem bar Rapaz Aí o cara pega e sai Aí começou A pra... Sem comentário Pois é Aí... Acabou o vídeo Porque eu não vou mais puxar o assunto Que você vai votar Não vou votar Tá Tá olhando pra nós assim Rapaz, esses caras estão falando de assalto Na minha cidade já tá tendo assalto Então... É a mesma coisa Ai meu Deus Rapaz, a única coisa que muda Da nossa cidade pra sua Tem malvão mesmo Malvão mesmo Malvão mesmo que muda Porque aqui é quente Aqui é tão quente Que a gente vai ter que parar Que senão sei lá Esporca a bateria aqui É porque O quebra ele tem uma visão Ele viu que o Tsulunis Do Piauí Conseguiu Ficar famoso Ele aqui Sou de Tio Oco Ficando posse É... Não... É... O Tsulunis é feio Corrinha É cabelo É... Então... AAAAAAAA Mas o sucesso tem que ser feio O segredo é ser feio O ano nós chega lá Então nós vamos chegar A atingir a um milhão de inscritos Então dá aquele like gostoso Valeu e paixão voltou Viu Valeu e paixão voltou Valeu meu povo Eeeeeee